Pesquisa. É, o que eu fiz? Na Copa do Catar, eu fiz a cobertura para as minhas redes, pela primeira vez. Foi a minha quarta Copa, a primeira como torcedora, né, que eu já tinha saído do esporte. Você chegou lá e não... Nossa, podia ter ficado no Brasil, né? Eu achei que não ia tocar nesse assunto. Que aí, no caso... Aí, no caso, eu fui para torcer para o Brasil e não tinha Brasil, né? Mas ficou lá, né? Mas, é. Mas eu continuei indo, mandei o piloto voltar, né? Falei, moço, volta para o Rio, que... Já era, ajudou. Não teve como. É, teve isso. Você ficou sabendo no ar mesmo? Não, a gente acompanhou os pênaltis no voo. No voo, amor. No voo de desespero. No voo. Tinha mais brasileiro que vocês? Marquei terapia em grupo no voo, para a família. As crianças estavam, assim, desoladas. Era terapia cinco vezes por semana. Gente. Eu ainda falei para eles brincando, né? Que eu falei, óbvio, que eles vão querer voltar. Porque, porra, a Copa do Mundo continua sendo a Copa do Mundo. Óbvio, pede a graça, pede a graça. Mas é uma Copa do Mundo. Falei, gente, então vamos voltar? E eles... Ai, vamos. Falei, não, 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 amor. Mamãe está pagando em 25 meses a sua viagem. Não tem a menor condição. A gente vai ver, vai torcer para alguém que está lá. E aí, vocês vão ajudar a gravar vídeo. Isso. Vai todo mundo trabalhar, como a gente combinou. Tinha uma séria conversa com eles antes. É lazer para vocês, é trabalho para mamãe. Então, preciso da compreensão, da atenção de vocês. Preciso do trabalho de vocês, muitas vezes. Me ajudar com o negócio, carregar troço para mim e tal. Teve uma grande reunião familiar antes. Porque é isso. Era uma cobertura para as minhas redes, como eu nunca fiz. Só eu, assim, né? Na frente do negócio. Óbvio, Priscila me ajudou muito. Eles também, bonitinhos, eu envolvendo cada um no momento. Tinha que entrar ao vivo na Ana Maria. Tinha que produzir tudo para minhas redes. Tinha que fazer públicos todos dos clientes. Então, foi pauleira. Nossa, não levou ninguém de equipe? Ninguém. Que bacana. Ninguém. Foi tranquilo. E a úlcera falando hoje. É, exatamente. Tô aqui. A herpes ali, ó. Estourando. Não, a herpes com certeza. A herpes foi todo dia. Bombinha todo dia. Não tinha como. Na menor condição. Meu pai celeste. Enfim, aí eu fiquei nessa função. Mas eu adorei. Eu tenho a dodóizinha. É um probleminha. Mas eu adoro isso. Eu adoro, assim, tipo, caraca. Eu posso dar conta. O que que é? Manda. Manda que eu vou dar conta. E que horas que você relaxa na sua vida? Não, eu relaxo. Eu sou uma pessoa relaxada. Sou tranquila, assim. Ela chegou até, né? É. Não, não é assim uma tensão. É porque eu gosto de fazer. Se eu não gostasse, aí seria 100% tensão. Óbvio que tem um compromisso, uma responsabilidade imensas. Mas o lado bom é que ainda assim é com muito prazer. O que eu parei de sentir naquele momento que eu pedi pra sair do esporte, entende? Você imagina? Eu desse jeito que eu sou agora, que vocês me conhecem há 40 minutos, sem poder sentir isso. Né? Aquela rotininha ali de ir lá, fazer o programa, volta e tal. Daí não tem muito mais pra onde ir, pra o que fazer. Cara, preciso fazer de novo, sentir isso. Daí que eu tenho que voltar pro início do tabuleiro, pra casa 1. Tá de boa, tá legal. Vamos só. É, você já passou, já fez tanta coisa, né? Nada impede de se precisar. Exatamente. Então, essa receita da cobertura da Copa, eu repliquei nessas viagens agora do Criar de Verde e Comunicar. Foi daí que nasceu. Então, eu vou cobrir esses eventos. Eu não queria fazer só esporte, porque eu saí do esporte pra também falar de esporte, não pra falar só de esporte. É isso que eu não quero voltar a fazer. Não quero ficar 100% só em esporte. Mas óbvio que é um assunto que vai sempre estar na minha vida. Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no YouTube sem precisar aparecer? Pois é. Olha aqui na minha tela. Mais de 100 mil reais desde a criação desse canal, onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também conseguirá aprender comigo tudo o que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar.